É meus amigos, aparentemente, Everton Ribeiro abriu a porteira de anúncios oficiais, porque em breve Jean Lucas deve ser anunciado oficialmente como reforço do Esquadrão de Aço. Segundo informações do GE, o atleta está inclusive no CT Evarício de Macedo e tem reunião marcada com o técnico Rogério Senne. A gente vai falar sobre isso e também repercutir a formação desse meio campo do Bahia que chama atenção para a temporada de 2024. Bahia, Bahia, Bahia! Antes da sua apresentação oficial, que eu aproveito a oportunidade para poder agradecer a cada um de vocês pela audiência, agradecer a cada um de vocês pela acompanhada live de cobertura que a gente fez da chegada de Everton Ribeiro. Foi extraordinário, foi muito bacana, foi muito legal, foi mais um momento histórico do Sou Mais Bahia e do SMB Lives. Afinal de contas, a gente acompanhou a coletiva de apresentação do atleta lá no SMB Lives. Então, muito obrigado. Se você não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, você vai poder assistir aí, porque está disponível no canal. Vamos ver aí esse trecho de Everton Ribeiro mandando um recado para a Nação Tricolor e falando sobre essa recepção da torcida. Fala, Nação Tricolor, já estou na área. Bora agora para a Fonte Nova, para ser lindo. Muito obrigado por essa recepção. Estou muito empolgado e bora, Bahia! É, Betão Ribeiro também falou para o nosso parceiro Neto lá da CBTV, em postagem em collab com a gente lá no Instagram. A gente vai trazer aqui para você essas primeiras palavras quando ele chegou em Salvador ainda desembarcando. Bora! Muito feliz em poder chegar em Salvador com essa recepção. Projeto muito grande, ambicioso. Acho que é isso que me move. E agora é sentir essa vibração, ir para a Fonte Nova e ser feliz. Bora, Bahia! E agora sou do Tricolor. Vamos embora! Ah, massa demais aí, Everton Ribeiro. Agora jogador definitivamente do Esporte Clube Bahia. Contrato de dois anos com possibilidade de renovação por mais um. Isso tem repercutindo muito em âmbito nacional. Vou trazer aqui a repercussão através de dois comentários pertinentes. Um do Marcos Mota, que é um cara habitado na área, que trata muito de economia, entretenimento, esporte e outras coisas mais. Mas ele bota aí, o Everton Ribeiro no Bahia vai muito além de uma transferência. Todo o envelopamento da operação, incluindo o anúncio, já tem clara influência e o dedo do Grupo City. Realmente, o ano zero era o ano zero. Porque a gente tem visto que nesse ano um, esse primeiro ano de projeto do City Futebol Grupo, as coisas realmente estão já muito mais com a cara do que realmente tem sido implementado pelo City Futebol Grupo. E Arnaldo Ribeiro, que hoje está no All, mas também já teve sua passagem pela ESPN e pela Globo, deu a sua opinião sobre esse meio campo do Bahia, que vai se desenhando para a temporada de 2024. Everton Ribeiro anunciado oficialmente, Caio Alexandre em processo de negociação final e Jean-Lucas prestes a ser anunciado, a gente vai inclusive falar sobre ele. Mas o Arnaldo Ribeiro diz o seguinte, o Bahia está montando o melhor meio de campo do Brasil. O Bahia está contratando Jean-Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e manteve Cauli. Imagina o meio de campo com Caio Alexandre, Jean-Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Cara, dá uma olhada no que o Rogério Senna vai ter nas mãos. É o comentário do Arnaldo, já tem gerado algum rebuliço aí, principalmente de torcedores de outros times e tudo mais. Principalmente por ele citar o fato de que o Bahia vai ter o melhor meio de campo do Brasil. Não sei se vai ser o melhor, mas tem potencial para ser. Se trabalhar da maneira adequada, se trabalhar com muita humildade e com empenho, com dedicação, as coisas podem fluir. Fato é que é um jogador que está em alta, que é Caio Alexandre. Teve uma grande campanha aí pelo Fortaleza. Um jogador que já teve uma passagem muito boa pela Europa, pelo Lyon, pelo Mônaco. E apesar de ter sido rebaixado com o Santos, é um dos poucos que se salva. Tem muito potencial ainda para ser desenvolvido, formado na base do Flamengo, que é Jean-Lucas. Tem Everton Ribeiro, que chega sendo um dos maiores jogadores do século no futebol brasileiro. Jogou a Copa do Mundo de 2022 recentemente. E tem todo o seu peso. E além de Kauli, que é o grande destaque e revelação do meio campo no Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Bom, a perspectiva é realmente muito positiva. Tomara que dentro de campo tudo possa fluir, possa funcionar da maneira mais adequada possível. Tomara que o potencial seja realmente traído e esse meio campo possa brilhar aí no Brasil. Evidentemente que ainda falta contratação para o ataque, para a defesa, mas isso vai acabar acontecendo aí progressivamente. Gente, outro destaque do nosso pontão é justamente sobre um desses meio campistas, Jean-Lucas. A informação que vem do GE é a seguinte. Perto de ser anunciado, Jean-Lucas se apresenta ao Bahia Volante e Santos está perto de ser oficializado como novo reforço. As atividades do Bahia na cidade de Tricolor na manhã deste domingo contaram com a presença do Volante Jean-Lucas. Perto de ser oficializado como novo reforço do Tricolor, o meio campista e Santos vai participar da reunião do grupo com o técnico Rogério Senna marcada para a tarde. Para fechar com o Jean-Lucas de 25 anos, o Bahia vai pagar 24 milhões de reais. Ele deve assinar vínculo de cinco temporadas com o esquadrão até o fim de 2028. O Tricolor, a negociação de Jean-Lucas com o Bahia foi confirmada na última terça-feira. Ele tinha contrato com o Santos, mas foi negociado após o rebaixamento do Peixe para ajudar a aliviar as dívidas do clube. Jean-Lucas é formado na base do Flamengo, mas teve destaque como profissional pela primeira vez em 2019, durante empréstimo ao Santos. Depois foi negociado com o futebol europeu e acumulou passagens por Leão, Brecht, Mônaco e todos da França. Bom, está aí a informação sobre Jean-Lucas, já tem reunião hoje e deve ser anunciada a qualquer momento. Se está aqui, já está no CT e vai ter reunião, provavelmente todo o processo de exames médicos e tudo mais já foi feito, assim como aconteceu com Everton Beiro lá no Rio de Janeiro, antes dele vir para cá. Então, Jean-Lucas já chegou aí nas intocas, deve ter chegado durante a madrugada, sem muita gente ver, sem muita euforia, até porque o Bahia não oficializou a contratação, diferente de Everton Beiro que chegou já tendo essa oficialização e já deve começar a trabalhar com a equipe, mais um que deve se deslocar para a Manchester aí com o Bahia, com a delegação, visando a preparação para essa temporada de 2024. Existe também uma expectativa para que o Caio Alexandre consiga também viajar para a Manchester já junto com a delegação. Os últimos detalhes aí sendo alinhados para que o jogador possa assinar em definitivo com o Esporte Clube Bahia. Também um contrato extenso, similar aí ao de Jean-Lucas, o volante meio campista de 24 anos da equipe do Fortaleza. Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Rapidinho para você, torcedor Tricolor, com as últimas informações aí repercutindo a chegada de Everton Beiro e trazendo essa novidade animadora sobre Jean-Lucas que, ao que tudo indica, vai ser anunciado no dia de hoje. Tá bom? É isso. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ative o sino que ajuda muito a gente porque você é notificado frequentemente com os conteúdos que saem aqui no canal e compartilha com geral. Um abraço para todos vocês, um beijão no coração. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?